O recenseamento eleitoral que inicialmente estava agendado para o dia 1 de abril vai iniciar a 15 de abril até o dia 30 de maio, a escala nacional. Nos distritos que não são autarquias, o recenseamento será de raiz, enquanto que nas 53 autarquias será feita uma atualização. Deve-se recensear todos os moçambicanos que até 15 de outubro completarem 18 anos de idade. Recorda-se que o adiamento da data inicial deveu-se à passagem do ciclone Idai e das enxuradas de março último que festigaram a zona centro do país.